Agora, isso aqui foi um dos plot twists mais interessantes e menos esperados da minha carreira do YouTube. Quanto eu ganhei com as lives de NPC? Título do vídeo de Felca. Rasas? Me liga. Rasas? How? Uhum. Eu gosto que mesmo que ele esteja atuando, dá pra ver a vida saindo do corpo dele, tá ligado? Ô meu coração, na moral. Que loucura foi tudo isso? Foi de fato uma loucura. Felca nas redes sociais. Graças ao Felca o TikTok baniu as lives de NPC. Hoje estou aqui com o Felca. A live do Felca que parou o TikTok. Esse youtuber aqui chama Felca. O Felca. O Felca. O Felca está fazendo... Todo mundo escolhe as melhores... Screenshots do Felca, não é mesmo? Felca. 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 Agora o Felca. 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 Oh, Felca. O produtor de conteúdo Felca nem ele imaginava a febre virtual que a brincadeira causaria. A coisa viralizou. Eu fiz uma semana de... Eu adoro essas manchetes de jornalista. A febre viralizou. São as palavras chaves que o pessoal da redação manda você usar. Conhecida como palavras que dão buzz. A live no TikTok por causa do vídeo passado. E falei, pô, eu fazia até o pessoal sentir raiva e foi. O pessoal sentiu raiva. Falei, essa porra desse Felca não vai parar, não? Muita coisa aconteceu por causa disso. Efeito borboleta. A besteirinha que você faz pode acabar com o país inteiro. Todo mundo começou a fazer igual. Postileiro é muito rápido. Postileiro é rápido. Ele vê que tem um troquinho rápido para ganhar, ele vai de uma vez. Ele não perde tempo. Não tem porra de dignidade. Não tem nada. Bota peruca, batom e sai pedindo dinheiro para os outros. Todo mundo se humilhando por migalha. Eu me humilhando por migalha. Muitas mães envergonhadas com os filhos. Muita mãe fala assim, eu criei meu filho para coisa grande. Muitos filhos envergonhados com a mãe também. Porque a mãe também. Estadiosa. Agora ele está usando peruque, batom e pedindo dinheiro. E nem dinheiro está dando que ele não tem, viu? Eu fui chamado para... Entrevista no Brasil inteiro. O pessoal fala assim, Felca, o que é live de NPC para você? Eu falo assim, tudo. E todo mundo fala assim, o Felca destruiu o TikTok. O Felca é o desgraçado. O Felca tem o toque de medo, só que ao contrário. Tudo que ele toca vira cocô. Eu abri o TikTok e fiquei desesperado. Fiquei igual o Peiheimer vendo a boba atômica. Sabe, eu fico um pouco de fora de notícia do Brasil por estar no Japão. Assim, só porque as coisas meio que passam e eu não vejo. Porque quando eu acordo, elas já aconteceram há muito tempo, tá ligado? A gente sabe que internet, a coisa acontece muito rápida. E tipo assim, passou três horas, acabou já o negócio. Acabou já. E aí eu fico tipo, hum, hum, hum. E o meu amigo, eu não sei porque esse negócio do sticker ficou aqui na cara do Felca. Eu peço perdão. Já arrumei. E eu lembro do Will Corneal mandar mensagem e falar assim, eu não aguento mais. Meu TikTok só tem isso. E ele fez uma gravação de tela do TikTok dele, que ele passa. E é tudo live de NPC. E eu fiquei, cara, por quê? Isso já não... É que isso é... Isso é old. Isso é old como os news gostam de falar, tá ligado? Por que que tá tão assim agora? E aí eu fui descobrir, é por causa dele! É por causa do Felca! Eu me tornei ao destruidor de mundo. Eu me tornei a própria morte. Isso tudo culminou no TikTok tomando providências. Acreditem. O que a gente fez mudou a regra de uma rede social pra sempre. Por muita gente ter ido no nosso embalo, o TikTok começou a... Visibilidade da live restrita. Sua live não está qualificada para recomendação e está restrita nos resultados de busca porque ela pode conter conteúdo não original ou reproduzido. Isso está alinhado com as normas de qualificação do feed para você, conforme nossas diretrizes da comunidade. É tipo em 2011 ou 2010, mais ou menos, quando o Twitter simplesmente baniu Justin Bieber dos trending topics. Mas porque simplesmente não saia mais. As pessoas estavam com a famigerada Bieber Fever. O Twitter tomou providências. E agora o TikTok fez a mesma coisa. E tipo assim, eu gosto que ele não falou só... O que eu acho interessante é que o TikTok não chegou e falou só a live restrita porque... Ela não está alinhado com as diretrizes da comunidade. Não, ele disse... Porque pode conter conteúdo não original ou reproduzido. É tipo assim, eu tenho que dizer que não pode, mas eu tenho que dar um coice na pessoa também. Restringir live de NPC. Esse é meu legado pro mundo. Não precisa agradecer de coração. Agora umas meninas falaram assim, Felca, você acabou com a minha vida. Eu dependia de espagadinha e meu ganha pão. Agora você chegou, o TikTok mudou. O que você fez comigo? Ô meu anjo, vai fazer outra coisa. Acredita em você, você é capaz. Segura na minha mão, vai dar tudo certo. É, tá provado. Qualquer burro consegue ficar famoso na internet e seja disposto a se humilhar. Não confunda números. Você com certeza acha outra coisa pra se humilhar. Com conteúdo. Não é porque tem muita gente assistindo alguma coisa que essa coisa tem valor. Merda. Sempre tem mosca rodeando. Eu falava isso com outras palavras. Tentando ser menos... Duro, às vezes. Mas, por exemplo. Eu já falei mal de um filme. E aí a pessoa usou como argumento. Nossa, como é que você pode falar isso? Você sabe quanto que eles gastaram para produzir esse filme? Você sabe quanto que custou esse efeito horrível de Os Eternos? E daí, porra? Não significa nada. Você pode ter pago caro e pode ter sido uma bosta. Se você já for em restaurante chique, é horrível. Porque tem seis pratos diferentes. Aí tem a entrada da entrada. Aí tem a entrada. Aí tem a salada. Aí tem a refeição principal. Aí tem a sopa. E depois tem a sobremesa. Isso aqui é tudo ruim. Ah, aqui está essa entrada. Esse aqui é uma migalha. É um farelo do pão de areia vindo de Marrocos. Ah, nossa. Hum. É, eu não senti muito gosto. Ah, e aqui está a outra entrada, que é essa água. Ah, obrigado. Aí você paga 600 reais para aquilo. É ruim. O prato principal é um fio de macarrão. A sobremesa é um flambé de blablabla da França. Que não tem gosto de nada. Tem gosto de ar, de vento. Quantidade não é qualidade. Quantidade não é qualidade. E eu não quero esse argumento sendo usado contra mim. Quando eu faço, literalmente, 30 vídeos. A mesma coisa toda hora, todo tempo. Blablabla, blablabla. Sim, sticker party. Kalields, muito obrigado pelos... Pelos dois meses. É isso. Agora a parte mais importante. A parte que todo mundo queria saber. Quanto de dinheiro que eu ganhei com as lives de NPC. Eu vou mostrar. Aqui, ó. 31 mil. 31 mil. 35 reais. 31 mil, meu, 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 meu. Uou, 31 mil. 31 mil. Sim, Ferro, que eu sou obrigado a concordar. Você acabou com a vida das pessoas. Sinceramente, por 31... Nossa. Por muito menos que isso, eu me humilharia muito mais. Cinco centavos. Em sete lives. Duas horas por dia cada. Mais ou menos 4.300 reais por live. Dois mil reais por hora. É muito... O que vocês me deram dinheiro? Puxa, o que eu posso fazer com tanto? Essa é uma boa pergunta. Quanto dinheiro? Posso comprar 6 PS5. Pilhar um em cima do outro. Aham. Eu posso comprar o Celta zero. Puxa, sempre que estão Celta... Bom, pessoal. Na verdade, todo o dinheiro que vocês me deram com as lives, eu vou doar. A intenção era fazer uma piada. Pô, brincadeirinha. Calma, gente. Vocês davaram sério demais. Me deram 31 mil. Não sabe brincar, não. Puxa louco. Vou brincar, a pessoa me dá 31 mil. Não tem chance de humor nenhum. Entendeu? Eu adoro o que ele fala. Como se uma pessoa tivesse dado 31, né? Mil reais. Tipo, você toma aqui, ó. No débito. No começo que eu vi o direitão, eu falei assim, não, isso aqui não é meu, não. Ele vai para todas as pessoas. Os pais não me criam para ganhar dinheiro de pedir legume, não. Bom, deu uma pesquisada e eu reparti igualmente a quantidade e dei para algumas instituições que eu acho bacana. Eu vou lendo aqui no meu caderninho e vai aparecer na tela o comprovante. Vamos lá. Instituto Ayrton Senna, que trabalha dando educação para criança carente. Fundação SARA, que lida com crianças com câncer. AJA, que lida com criança carente, cedendo educação, alimentação. Amigos do bem, que dá comida para famílias em extrema pobreza. Amparo animal que resgata bichinho de rua e dá comida, dá abrigo. E doa. Foi tudo. Na realidade, eu não doei nada, né? Quem doou foi vocês. Eu só estou repassando. O mérito é todo de vocês. Não saiu nada do meu bolso, né? Vocês que tuxaram meu rabo de milho. Cada um de vocês que... Ah, eu discordo. Eu discordo do Felquinha nesse ponto. Eu discordo. Felquinha, muita gente não faria isso, porque as pessoas deram dinheiro para você e aí você decidiu fazer alguma coisa com isso. Mas eu entendo o que ele quer dizer, né? De tipo... Ah, se vocês não tivessem feito isso, isso aqui não seria possível. Mas ainda assim, o mérito também é seu, meu querido. Do um realzinho que seja na minha live, o dinheiro vai estar indo para criança carente, famílias pobres, bichinho que não tem para onde ficar. Ou seja, para quem realmente precisa, né? Eu fiz as contas e 31 mil dá 6.200 caixas de leite. Carai. Vai ser e vai alimentar até não querer mais. Que loucura tudo isso que aconteceu, né, gente? É muita gente sem ter... Aquele ali que dança era o meu favorito. Sinceramente. Sem ofensas, Felca. E sem ofensas Jefferson Caminhões. Eu acho que é isso, né? Ah, é outra coisa. Para você, influenciadorzinho, youtuberzinho, que ficou... Nossa, o Felca é um gênio. Você ganhou muito dinheiro. O Felca descobriu a fórmula. Você pode continuar fazendo as lives todo dia e em poucos tempos você fica rico, Felca. Não pode mais. Não pode mais. Não pode mais. E outra coisa que tipo assim... Ah, você pode ficar rico de uma vez. Mas assim, todo mundo... A ambição de todo mundo é só com dinheiro também? Não. Tá ligado? Nem todo mundo quer o que você quer. Nem todo mundo quer isso. Tem gente que só quer ganhar o seu salário de boa, curtir a vida de boa sem gastar muito dinheiro. Tá ligado? Eu não sei porque que... Mas isso é de sempre, né? Sempre tem tipo uma noção assim de que... Não, porque você precisa ganhar o máximo de dinheiro possível para sempre. Não é assim também. Tá ligado? Nem todos, mas 89%. Sim, 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 sim. Mas ainda assim... 89% eu acho muita gente, inclusive. Mas, ainda assim... Mesmo que seja 99,9%. Usar esse argumento já é falho por si só. Porque você tá presumindo que todo mundo quer a mesma coisa e não. Felca, você fica rico. Nem todo mundo é como você. Ó! Até a próxima. Ó! Foi o que eu falei! Foi o que eu falei! A farinha na minha mão. Tá moscando faz um tempo lá que ele chupa aquele mark lá. Eu não entendi nada que ele falou. Eu só vi que ele tava coçando a bunda na hora que ele saiu. Só vi que ele tava coçando a bunda. Mas eu vou compartilhar o link com vocês. O Felca tá certíssimo. Nem todo mundo é que nem você. Nem todo mundo quer isso. E tipo assim... Eu genuinamente... O link tá no chat pro vídeo dele. Não esquece de entrar e dar um like. Eu genuinamente acredito que as pessoas ficaram furiosas com ele. Pelo fato de que a repercussão do que ele fez trouxe a restrição de lives de NPC no TikTok. E a pessoa estava ganhando dinheiro com isso. Não é que eu quero que você não ganhe dinheiro. Mas... Acontece. Literalmente, acontece. Vai fazer o que? Locadora também perdeu espaço pra Netflix. Uber... Táxi também perdeu espaço pra... Pra Uber. Muita gente perdeu espaço pra muita coisa automática que tem aí e tal. As coisas mudam. É isso que eu quero dizer. Não é que chegou outra coisa. Mas as coisas mudam. As coisas mudam. Se você vai ficar esperneando por isso agora... Na verdade mostra que você não tá quase nada preparado. Porque vem na frente. Conta pra pagar é um negócio complicado. Infelizmente a vida é assim. Eu não tô dizendo que tá certo ou que tá errado ou que nada. Eu tô dizendo que é assim. Tem uma expressão em japonês que fala... Shoganai. Que é tipo... É a vida. Não tem o que fazer. É a vida. Shoganai. Tá ligado? Construiu um grande legado, Felco? Eu concordo. Eu concordo. É... Shoganai. É isso que eu tenho a dizer. É fácil falar, né? Vai que o YouTube acaba um dia. Vocês não vão me ver espernear. Porque eu estarei sem meios. Pra mostrar que eu estou me esperneando. Porque eu não vou... Eu não vou ter dinheiro nem pra... Pagar a internet. Do celular pra mostrar que eu tô me esperneando. Então assim, Lubin, é muito fácil falar, né? Tchau. Tchau, tchau.